Cadê meu aluguel? Ah, ah, o que tá acontecendo aqui? Seu villager, o que você tá fazendo aqui? Eu vim receber meu aluguel, seu caloteiro. Ah, é verdade, o aluguel. Pera lá, pera lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tô sem nada, não tem nem o dinheiro. É, só tem essa mochila aqui. Mas pelo que eu lembro, acho que não tem muita coisa boa aqui dentro. Olha só, só tem carvão. Faz um tempo que eu não abro ela pelo visto. Ah, seu villager, se você quiser, eu tenho essa mochila aqui. Pode ficar pra você. Hum, essa mochila. Mas pera lá, não tem nada que presta aqui dentro? Sai logo da minha casa, moleque. Anda, sai logo daí, pode sair. Ah, eu não acredito. Expulso da minha própria casa. Fique pensando bem, aquela casa nem era minha. Fala, garoto. O quê? Você tá falando comigo? Mas é lógico aí, você tá mó tristinho, fica triste não. Ah, pra você é fácil falar pra não ficar triste. Olha o tanto de dinheiro que você tem. A sua casa tem chão de dinheiro, tem parede de dinheiro. E até você é todo de dinheiro. Pelo visto, alguém tá tendo uns probleminhas com dinheiro, né? Mas eu vou te ajudar, garoto. Já sei. Você vai fazer uma missãozinha pra mim. E aí eu te ajudo a ser milionário, pode ser? Pera aí, você tá falando milionário? Ah, eu não acredito. Eu quero, eu quero. Por favor, por favor. É, então tá bom. Como sua primeira missão, então... Você vai ter que minerar dinheiro pra mim. E vai ter que ser rápido, hein? Então é melhor correr. Minerar dinheiro? Mas, pera lá, eu não tenho nem picareta. Eu não tenho nada. Ah, fica tranquilo. Pode pegar isso aqui pra você, ó. Ah, então tá bom. Pera aí que logo, logo eu vou trazer um dinheirinho. Aí eu vou ficar milionário. Eu esqueci de falar, mas você só tem um minuto, viu? Ah, o quê? Um minuto? Vai, rápido, rápido, rápido. Essa é minha única chance de ficar rico. Eu não posso vacilar. Então vai que eu tenho que achar esse dinheiro. O problema é que só tem pedra aqui. Ah, não tá dando nem pra passar. Ai, morceguinho. Você não viu nenhum dinheiro por aí, não. Vai. Ah, eu não acredito. Eu consegui. Vai, vai, vai. Pera, 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 pedra, 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 pedra. Ah, agora sim. Agora eu só preciso subir e pegar, porque o tempo já tá acabando. Parece que dá viajando agora. Tem dois reais. Prontinho. Consegui minerar. Ah, que maravilha, hein? Você conseguiu mesmo. Parabéns. Mas agora, pra você ser um milionário de verdade, você vai precisar de ferramentas de milionário. Ferramentas de milionário? Como assim? Ai, ai. Ué, é só pegar essa graninha aí e fazer a ferramenta. Ah, entendi. Mas pelo visto, eu ainda vou precisar de graveto. Deixa eu aproveitar essa árvore aqui. Tábua. E agora aqui em cima. Prontinho. Graveto. Agora eu vou entrar nessa casa aqui, que era minha, né? Aproveitar que ninguém tá vendo e fazer aqui. Uh, 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 deu certo. Eu consegui a espada de dinheiro. Agora eu só preciso testar essa belezinha aqui. Uh, uh, uh. Ela parece muito forte. Olha só. Dois ataques e o zumbi já era. É, é. Mas pera lá. Parece que ela também dropou dinheiro. Uh, uh, uh. Parece que eu já comecei a ficar milionário. Agora eu só preciso pegar essa graninha e fazer as outras ferramentas. Primeiro a picareta, o machado, a pá e a inchada. Ah, fala sério. Isso é maneiro demais. Eu já vou testar a picareta nessa mineração aqui. Inclusive já tá cheia de minério de dinheiro. Olha a velocidade que eu consigo quebrar isso. Ela quebra uns 10 blocos por vez. E eu não preciso nem mais daquele bloco de dinheiro. Porque qualquer bloco que eu quebrar, ela me dá dinheiro. Agora, se a espada me dá dinheiro, se a picareta me dá dinheiro, eu acho que pegar essa terra com a pá também deve dar uma graninha. Olha só a velocidade dela. E pra variar, mais din-din no bolso do Davi Ajana. E a mesma coisa deve acontecer com essa inchada. Eu só tenho que arar essa grama. Então é muito dinheiro. Porque até arando a grama, eu ganho um monte de real. Eu acho que o machado também não vai me desapontar, né? Acho que é só eu vir em qualquer madeira. E tá droppando dinheiro. Mas pera lá. Parece que eu vi cair uma maçã. E essa maçã tá um pouquinho diferente. Ai, o que são essas partículas? Tá cheio de partícula aqui. Sai pra lá. Ah, pera lá. Quando eu tiro a maçã da mão, elas diminuem. Então essa partícula é dessa maçãzinha especial. A maçã de dinheiro. Não consigo nem me ver. Deixa eu tentar comer uma. Eu já vi que aumentou um coração. Pelo visto, eu tô cheio de efeito aqui também. Tenho velocidade, força. Já vou até testar os efeitos. E agora, o zumbi que eu matava com dois hits. Agora é uma espadada. E tchau, tchau. Mais dinheiro na conta do Davi Ajando. Mas eu tô pensando aqui. Agora que eu já tenho essas ferramentas de dinheiro. E eu tenho essa maçã de dinheiro. Eu acho que consigo pedir mais coisa pra aquele cara ali. O milionário da vila. Se eu tentar convencer ele que essa maçã de dinheiro é uma maçã de esmeralda. Ele vai crescer o olho e vai tentar vender pra todos os villages. Então acho que eu consigo alguma coisinha por elas. Ô, milionário. Deixa eu falar uma coisinha pra você. Nói. Que maçã irada na tua mão. É, pois é. Essa daqui é uma maçã de esmeralda. Você não tá afim de comprar ela, não? Ela só vai custar um pack de dinheiro. Ah, que massa. Eu quero sim. Manda ela pra cá. Manda ela pra cá. Ah, tá bom. Pega aí. A maçãzinha de esmeralda pra você. Ué, mas pera lá. Tem uma coisa estranha aqui. Tá escrito maçã de dinheiro. O quê? Aonde é que eu vim parar? Ah, você achou mesmo que fosse me enganar, né? Ah, essa não. Acho que ele sabia que não era maçã de esmeralda. Ah, mas é lógico. Eu tenho milhares dessas maçãs aqui. O que você tá pensando? Ah, foi mal, foi mal. Eu só queria ficar milionário. Por favor, diz que você ainda vai me ajudar. Ai, ai. Você nunca vai aprender mesmo, né? Eu até posso te ajudar. Mas agora as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis pra você. Difíceis? Como assim? Digamos que você vai ter que pegar uma coisinha pra mim lá no banco. Ah, essa não. Parece que eu vou ter que roubar o banco da cidade. Essa não é uma coisa muito legal. Mas pelo visto, eu acho que eu não tenho muita escolha por aqui. Olá, seu golem. Eu gostaria de... Não. O quê? O que vocês estão me atacando? Ah, eu não acredito. Eu acho que aquele golem lá escutou que eu queria roubar o banco. Eu não falei nada não, cara. Sai pra lá. Eu só preciso atrair ele mais pra cá. E... Toma. E agora, hein? É, na verdade, agora eu só preciso acabar com mais 50. Vai! Ih, vem pra cima de mim. Eu tenho a espada do dinheiro. Eu quero ver quem é que vai ser capaz de me frear. Eu tô aqui querendo assaltar o banco. E já vou ganhando até dinheiro quando eu bato em você. Por aqui... Com licença, senhora ovelha. Eu tenho uns golems policiais pra acabar. Ih, é, 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 é. Pera lá, pera lá. Não é pra vocês me atacarem, não. Eu que tenho que acabar com vocês. Ha, ha, ha. Tá viajando, o rei do dinheiro. Rápido, senão o alarme de segurança vai soar. E daí já era. Ai, tem mais golem aqui. Toma, golem policial. Você também. Sai pra lá, chulé. Ei, villager. Se eu fosse vocês, eu me falaria onde que fica o cofre desse banco. Eita, eu acabei com ele sem querer. Ai, foi mal, villager. Agora esse golem vai vir com mais saiva ainda. Pra cima de mim, ha. Que isso se ele conseguir chegar? Porque tem mais um aqui que eu também já acabei. Ha, ha, ha. Parece que aquela ali é uma sala. E tem até mais golem dentro. Ai, a questão é se vai ser seguro aqui dentro. Eu preciso logo desse tesouro. Se eu fosse vocês, golem, eu falaria logo. Ai, rápido, deve ser aqui. Entra, entra, entra. Ha, ha, ha. E agora, golem? Eu quero ver vocês me pegarem aqui. Ha. Ainda bem que eles são mais altos e não passam pela porta. Ah, olha só. Botei um baú. Ai, o único problema é que esse baú precisa de senha. Aonde será que vai estar a senha desse lugar? Uh, uh, uh. Eu não acredito. Quem que bota a senha do cofre aqui do lado? E ainda bota a senha de um, dois, três. Ha. Vamos tentar. Um, dois, três. O quê? Luva de dinheiro. Nossa, agora tá caindo muito dinheiro. É, o problema é que esse dinheiro é só o efeito. Esse dinheiro não tá entrando no meu inventário. Mas eu espero que essa luva aqui me ajude a acabar com esses golems. Ô, senhor golem. Uh, pelo visto ela é forte. Olha só. Um soquinho. É, eu tô parecendo um boxeador. É, é, é. Parece que não deu muito certo. É, pelo visto eu tô de volta. E não tô preso. Ah, isso mesmo. Você conseguiu a minha luva do dinheiro. E já que agora você tá com essa luva aí, vamos ver se você é realmente um bom lutador. Mas pera lá. Por que que eu tô no meio dessa galera? E por que que eu tô sem roupa? Tô só com essa luva de boxe? Pelo visto aquele milionário, ele quer mesmo que eu teste as minhas habilidades no boxe. Igual eu dei um soco nessa galinha aqui. O único problema é que tem tanto raio laser aqui. É, que é capaz de eu me fritar todo. Então eu tenho que pular eles. E ao mesmo tempo, usar as minhas habilidades de lutador. Uh, uh, uh. Acertei mais. Corre, corre, corre. Ha, eu fui o último. Agora que o laser tá vindo, eu vou aproveitar pra pegar o pessoal agora. Isso. Ha, peguei vocês. Eu só espero que o laser não me pegue também. Uh, uh, uh. Corre, 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 corre. Ha, parece que eles foram queimados antes de mim. Tá viajando lutador. Ganhou esse combate. Pelo visto, eu aprendi a dar um soco muito bom. É, é isso aí, meu amigo. Agora que você já aprendeu a dar soco, acho que você já pode fazer sua armadura. E tá dizendo que eu vou conseguir fazer uma armadura de dinheiro também? É, exatamente. Já foi desbloqueada. Ai, mas que maravilha. Eu acho que eu vou aproveitar essa antiga casa aqui. Quer saber? Eu não quero nem mais saber dela. Eu vou usar essa mesa de trabalho e fazer a minha mais nova armadura. Peitoral, calça, as botas de dinheiro e também o capacete. Agora eu só preciso vestir tudo e ficar... É, eu ia falar bonitão, mas não tá nem aparecendo o meu rosto. Deve ser porque essa armadura é muito boa. Socorro! Ah, e essa não. Parece que tem vários zumbis indo atrás do milionário. E eu vou ter que acabar com eles pra ajudar o milionário. Sai pra lá, zumbisada. O que vocês estão pensando? Fica tranquilo, meu amigo. Eu já vou te salvar. O quê? Ai, parece que eles estão fortes demais. Ainda bem que eu tenho a minha armadura de dinheiro. É, na verdade, na verdade, a minha vida tá indo embora. Eu já mandei vocês irem embora, zumbi. Vocês esqueceram que eu sou o mais novo milionário daqui? Pode sair. É, agora complicou. Socorro! Faz logo mais uma arma. Como assim mais uma arma? Eu não consegui nem dar conta desses zumbis aí. Você precisa fazer a pistola de dinheiro. Rápido, pega dois gravetos e dinheiro. Dois gravetos e dinheiro. Ai, isso aqui eu preciso ser muito rápido. Porque eles estão na minha cola. Acelera, acelera, acelera. Rápido, entra aqui. Dois gravetos e dinheiro. Uh, deu certo. Pistola de dinheiro. Agora eu quero ver, zumbisada. Quem é que vai me acertar? Porque anda viajando. Consegue atirar dinheiro em todo mundo. E o melhor é que ele fica longe. Então aquele zumbi não consegue me jogar pro alto. É isso aí. Acaba com ele. Ah, vem pra cá, seus zumbis fedidos. Parece que vocês não dão conta de tanto dinheiro, não é mesmo? Vocês não imaginavam que da viajando ia ficar quase um milionário. É, daí você tá exagerando, né? É, na verdade exagerando um pouquinho. Mas pelo menos eu tô salvando a sua pele. Então vê se me agradece. Ihuuu. Eu acho que você já pode sair daí, seu milionário. Ah, isso aí. Muito obrigado, Davi. Falando nisso, agora eu vou deixar você ficar um passinho mais perto de se tornar um milionário. Ah, agora eu entendi o que ele falou de missão. Eu já tô aqui com... Ai, ai, ai. Quase que eu caí. Aqui, acelera. Ah, passei por cima. Eu ia falando que eu já tô aqui com o meu terno do dinheiro prontinho pra completar essa missão. E conseguir desbloquear mais uma técnica de milionário. Eu só preciso ser mais rápido que todo mundo. Vai, vai, vai. Uhul. E prestar muita atenção. Porque aqui, o meu tempo vale muito dinheiro. Então eu não posso vacilar. Aqui. Uhul. Davi, a Jano chegou. E olha só, não tem nem ninguém atrás. Mas eu vou é ficar muito rico mesmo. Uhul. Haha. Tá viajando com o terninho de dinheiro. É imbatível. É. Pra onde foi parar meu terno, cara? Eu gostei tanto dele. Ah, meus parabéns. Pode ficar tranquilo que eu tenho uma coisinha bem melhor que terno aqui pra você. Acho que você vai gostar bastante. Pega aí. Bem melhor que terno? Ai, deixa eu ver o que é isso daqui. Amuleto. Mas o que eu vou fazer com isso? É um amuleto da sorte? Ha, digamos que sim. Experimenta clicar com ele. Clicar com ele. Ah, sim. Uhul. Que que é isso? Apareceu o kiwi de terno. Igual o terno que eu tava. Ha, cada vez que eu clico, aparece o kiwi. E esse kiwi tá parecendo um segurança. Ha, ô kiwi, você gosta de dinheiro, cara? Acho que eu consigo dar dinheiro pra ele. E ele me ajudar? Ha, olha só. Tá todo mundo aceitando dinheiro. É. Vocês são meio interesseiros, hein? Ha, mas tudo bem. Ha, eles estão até vindo atrás de mim. E se algum zumbi tentar me atacar... É, vocês vão me defender, né? É, pera lá. Pega o zumbi. Ha, ha, ha. O kiwi tá atacando o zumbi. Então quer dizer que eu possa ficar tranquilinho aqui. Eu até esqueci de dar dinheiro pra esses aqui. É, pega dinheiro, galera. É pra vocês ficarem me vigiando. Não foge, não. Ha, agora sim. Ele tá comprado. Ha, muito bem. Pelo visto você gostou do seu segurança. Isso é bom. Porque você vai precisar deles na sua próxima missão. Ha, ha, ha. A minha próxima missão? Mas como assim, cara? Por que que o kiwi vai ter que me ajudar? Porque agora você vai precisar encontrar o aldeão milionário. Ha, ha, ha. É, parece que agora eu vou ter que enfrentar o castelo do rei villager. Ainda bem que eu tenho meus seguranças. Eu acho que esses daqui tão bons. Por que o kiwi é muito forte? É, o seu villager. É, não queria falar nada, mas é melhor você correr. Ha, ha, ha. Pega ele. Por que que tá demorando pra matar? Acaba logo com ele. É, é isso aí. O kiwi é forte demais. O único problema é que parece que tem mais 500 villagers aqui dentro. Cuidado, cuidado. Ha, ele é forte. Ha, ha. Mas o kiwi é muito mais. Então sai pra lá. E ainda viajando, tá entrando com o seu segurança. Não, sai, sai, sai. O kiwi vai pegar vocês. Vocês ainda não entenderam. Eu tenho meus guarda-costas. Então eu só tenho... É, alguém abrir a porta pro guarda-costas? Alguém abrir a porta pra ele? Senão ele vai me pegar. É, é isso aí. Ele conseguiu entrar. Taca todo mundo. E, e, eita. Parece que aqui eu vou precisar de mais segurança. Alguém chama reforço? Ah, eu não acredito. Tem mais villager bombado do que eu imaginei. Então eu vou precisar de muito mais segurança. Apareça um kiwi. Ha, ha, ha. Eu tenho até uma fila, ó. Tá todo mundo posicionado em fila. O único problema é que agora eu vou ter que pegar todo o meu dinheiro e também apertando neles. Porque sem pagamento, esses caras não querem trabalhar. E, na verdade, tá certo, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro pra trabalhar. Senão, como que eles vão sobreviver aqui no Minecraft? Ha, eu acho que uma grande parte já tá pago. Vamos ver se eles vêm atrás de mim. Vem pra cá, kiwi. É, parece que só tem um pouco querendo vir atrás. Eu acho que eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar pra esses outros aqui. Pega o dinheiro. Ha, todo mundo recebendo dinheiro. Vamos fazer o teste desse villager. Pega ele. Uhul. Olha o tanto de kiwi indo atrás dele. Ah, ele não durou nem um pouquinho. Então, acho que agora eu e meus guarda-costas já estamos prontos para entrar. Com licença, seus villagers. Agora vocês vão ver só. Uhul. Toma essa. Não, sai pra lá, sai pra lá, kiwi. Eu preciso de você. Ha, isso aí. O kiwi acabou com ele. Agora só faltam mais esses aqui. É, o problema é que essa sala tá muito apertada. Porque esses villagers são muito fortes. Ha, é, é. E também pelo fato de eu ter 500 seguranças. Mas a gente já tá acabando. Estamos chegando aqui no rei villager. Eu só preciso eliminar esses villagers que estão aqui dentro. Então, ataca um por vez. E aí, o kiwi faz o resto do trabalho. E agora só restou esse villager aqui. Ha, vem pra cá, cara. Eu não posso atacar o rei. Ha, agora sim. Agora, seu rei. Se você não me importa, parece que você tá me devendo alguma coisinha. Hum, muito bem observado. Se você tocar em mim, estará mais próximo de ser um milionário. Então, eu só preciso tocar... Ha, o que que é isso? Nossa, parece que quando eu relo no rei, ele dropa um monte de armadura. Olha só pro meu inventário. Já tá tudo cheio. Peitoral milionário. A bota do milionário. E também a calça. Uh, uh, uh. Isso me deu um monte de efeito. Ha, agora sim. Eu tô super rápido aqui. Ha, ha, ha. Mas agora, você vai ter que completar a sua próxima missão. O que eu temi aconteceu. Pelo visto, a minha missão vai ser na fase do Block Dash. Aqui no StumbleGuys, é, eu não sei se vocês sabem. É uma das fases mais difíceis. Ainda bem que eu virei um super pirata de ouro. Isso quer dizer que eu já tô cada vez mais perto de me tornar um milionário. Porque o milionário do Minecraft, ele é todo de ouro também. Ha, o único problema é que eu preciso ganhar essa fase. Ainda bem que eu tenho o meu soquinho. Ha, pra acertar todo mundo. É melhor vocês ficarem espertos, hein. Porque da Viajando, futuro milionário está na área. Toma, soquinho também. Vamos, vamos, agora eu tenho que ficar ligeiro. Eu fico muito focado no soquinho. Aí, 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 vai. Eu vou acabar. Uh, consegui pular. Eu até não consegui falar, porque eu tive que concentrar. Ah, pelo visto, da Viajando, acabou com todo mundo. Ha, ha, ha. Ha, ha, mas pera lá. Esse lugar tá um pouquinho estranho. O céu tá verde igual ao dinheiro. As árvores também estão da cor do dinheiro. E tem uma pirâmide de dinheiro. É, o único problema é que ela tá cheia de policial protegendo. Ha, mas eu tenho certeza que deve ter algo muito valioso lá dentro. É, valioso o suficiente pra eu virar um super milionário. O único problema mesmo são esses golems. Ha, ha. Ainda bem que eu tenho os meus super seguranças. É, QWs. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso de pelo menos um QW pra cada cinco golems. Ha, e agora eu preciso é dar dinheiro pra todo mundo. Pega dinheiro aqui, rapaziada. Mas além disso, eu vou é precisar da ajuda de vocês. Pra eu conseguir virar um milionário aqui no Minecraft e não ser mais expulso de casa, eu preciso que todo mundo deixe aí nos comentários escrito DINHEIRO. Quem deixar escrito vai ganhar muito dinheiro. Igual eu tô ganhando aqui. Então vai, pessoal. Escreve dinheiro enquanto eu tô dando dinheiro pro QW. Ha, beleza. Eu acho que agora eu já tô pronto. Eu só preciso pular aqui. É, parece que eles já me viram. É, QW, você sabe muito bem o que fazer. Acaba com eles. Uh, uh, uh. Ha, eu também tô muito forte porque agora eu tenho a armadura do milionário. Então, golem, vocês podem vir pra cima que eu sou praticamente imortal. Ha, ha, ha. E eu ainda tenho a minha pistola de dinheiro. Ha, ha. Eu quero ver que esses golems se meterem comigo. Com o meu super efeito da armadura, ninguém vai ser capaz de relar um dedo em mim. É, eu só tenho que tomar cuidado pra não acertar o... É, é, isso que eu ia falar. Se eu acertar o QW, o QW já era. Porque eu tô muito forte. Então eu vou colocar mais QW aqui pra eles destruírem todos os golems. Ha, QW infinito. Ha, mas pera lá. Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui em cima dessa pirâmide. Sobe, 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 sobe. Nossa, tá parecendo uma arma de dinheiro. Ah, eu vou deixar eu colocar ela. E eu só preciso mirar em algum lugar. Eu vou mirar lá pra baixo. Vai. Nossa. É, eu acho que é melhor eu não ficar brincando com isso daqui, não. Ele explode muito. Olha só, eu miro e explode tudo. É, eu vou destruir a pirâmide de dinheiro dessa forma. Eu só vou pegar a minha picareta aqui e vou minerar aqui pra baixo. Ha, ha. Vem comigo, QW. Vocês ficam vigiando atrás. E eu vou ver o que tem de valor nessa pirâmide. Nossa, esse bloco aqui, ele é diferente de todos os outros. Ele é o bloco supremo de dinheiro. Aí cada um que rela nele ganha coração. Olha só pra isso, meu coração aumentando. Ha, assim fica muito fácil. Eu relo nele e minha vida vai ficando infinita. E eu ainda posso subir em cima dele e ganhar XP infinita. Ha, olha só a minha barra de XP aumentando só porque eu tô em cima dele. Agora eu só tenho que pegar esse bloco pra mim e prontinho. Ha, acho que agora eu já posso ser considerado um milionário. Ha, ha, ha. Ha, ha. Vamos lá.